Oi gente, estamos aqui visitando a Gruta do Bacaitava em Colombo, no Paraná. Vamos ver um pouquinho dessa beleza natural que temos aqui no município. Bem gente, agora a gente vai ter acesso ali à entrada da Gruta. Olha, tem essa passarela toda aqui. Entrando aqui na Gruta do Bacaitava, aqui em Colombo. Uau! A gente vai ter um teste da galeria, elas são formadas através do contato da água da chuva com a gléria do solo. Nesse contato, a água se torna ácida, percula entre o solo e vai retirando das rochas calcares, uma substância com nome de carbonato de cálcio. Essa substância é como se fosse uma argila branca. A gotinha na Gruta transporta essa substância até chegar ao teste da galeria, como pode já ela deposita e mantê-lo com a espírita. Vai crescer de 5 a 10 centímetros, são necessários 100 anos. A estalagmite, que se localiza no solo, vocês estão falando aqui à esquerda de vocês, é o mesmo processo, a única diferença é que o material na gotinha na água é mais denso. Então ele cai junto à gotinha em direção ao solo e vai formando ponto. A extensão da galeria é de 200 metros, 170 em passarelas. E aqui na frente fica a imagem do Nosso Senhor de Lourdes. Hoje ela se localiza na nossa área de Nazer, mas se vocês quiserem conhecer na volta. Ela foi retirada porque os viés não consumiam cendervelas. Aí nesse cendervelas estavam colocando na rocha. Quando vocês passarem aqui perto, você não vê uma mancha mais acinzentada. É tudo amargo na fumaça. Aí é a história de como ela veio parar aqui na gruta, eu ponto um pouquinho mais pra frente. Olha, gente, quando tiveram a oportunidade de vir conhecer aqui a gruta do Bacaitava, tem essa passarela. Há um tempo atrás eu vim aqui e não tinha passarela. A gente tinha que andar por cima das pedras. Era bem mais complicado, né? Agora já está bem mais tranquilo de andar aqui. A gente tinha que andar por cima das pedras. Tite, segunda, mensalagem nítica. Essa daqui tem em torno de 3 mil anos mais ou menos. Aqui na esquerda de vocês, o cantinho lá de cima está rodando a minha luz. Nós temos a abóbora, que é uma mensalagem tite, que a gente chama de abóbora pelo formato dela e a coloração. E essa coloração tem também esse dióxido de ferro. É como se fosse a pergunta. Pode perceber que metade dela está brilhosa e a outra metade está pálida. A parte brilhosa é onde tem a infiltração da água. Vamos seguindo, pessoal? Cuidado com o degrau, pronto a frente. Olha ali, deixa iluminar ali. Olha ali, olha. Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha para ajudar a gente aqui. Olha aqui, o rio passando aqui por dentro, né? Ali, ali, sonha. Aqui, olha. Olha que legal. Ai, que escuridão. Olha, quanta água aqui do lado. Aqui do lado. Olha. Olha o teto, gente. Que legal. Olha aqui, não tem fundo, rosto. Olha ali, que legal. Olha lá. Que lindo. Nossa, parece que desceu um rio daqui, né? Do buraco ali. Aventura agora, gente. Andando aqui na... Socorro. Saímos da passarela. Estão nos aventurando aqui na... Nas pedras. Mas antes era bem pior, porque você tinha que andar nas pedras maiores. Não tinha essa passarela. Chegamos na passarela. Caraca, aqui é baixinho. Ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. E volta com o meu caminho. E aí? Olha lá, é a saída da gruta É o final Tem mais uma passarela ali Vamos apagar as lanternas agora Opa, ficamos na escuridão Olha gente, bem grande aqui a gruta Olha só, aqui nós temos a caveirinha, é uma rocha que parece um fler em uma caveira Feitinha assim Olha que interessante Onde? Interessante Olha gente, a caveirinha Pessoal, se vocês quiserem fazer fotos no final ali pode ficar uma paz pronta Pessoal, quem não viu a carreira ainda Aqui a gente tá de volta, né? Aham, sim Aqui é a saída Então a gruta tem entrada e saída É diferente de uma caverna que só tem uma entrada Ai que linda, gente Venham visitar A gruta do Bacaitava aqui em Colombo O que é aquilo lá? Olha Olha, eles dão, né? Tem guia Eles dão uma lanterna Pra usar em dupla É bem legal Olha gente, bem ali a gente tem um passarinho Ó Deixa eu ver se eu consigo aproximar Tá focando bem nele? Aham Ah, ele tá lindo Só a cabeça dele tá aparecendo Só a cabeça dele tá aparecendo Tem dois? Tem um só Tem um só que o outro tá escondido, né? Aham, tem um escondido e um que tá aparecendo ali, né? Geralmente na parte da manhã eles ficam aqui E aí tem bem mais Aham É isso aí, gente Se inscreva no canal Deixa o seu joinha Compartilhe Olha aqui O rio Olha lá Beijo, gente Até a próxima